Olá, o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, e o secretário municipal de desenvolvimento econômico, Cláudio Beato, informaram a um site de notícias que a retomada das atividades econômicas na capital vai acontecer em três fases. Calil afirmou que a decisão ainda depende do comportamento da população nos próximos dias e da aprovação do Comitê de Enfrentamento à Covid-19. Segundo o secretário, cada uma das fases de reabertura vai abranger um setor econômico diferente, mas as fases e os setores ainda não foram divulgados. A prefeitura informou que a decisão vai ser tomada nesta sexta-feira, dia 22 de maio, em uma reunião do comitê. As informações serão repassadas em entrevista coletiva logo depois. E desde segunda-feira, as barreiras sanitárias estão funcionando aqui em BH, em pontos de entrada da cidade. De acordo com a prefeitura, mais de 22 mil veículos foram parados, cerca de 42 mil pessoas foram avaliadas e 218 encaminhadas para um serviço de saúde com suspeita de Covid-19. E os primeiros testes rápidos, em massa, estão sendo realizados em profissionais da saúde da capital. Depois, os exames serão feitos em trabalhadores do comércio e de serviços essenciais. Segundo o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde, Belo Horizonte tem 1.280 casos confirmados do novo coronavírus e 36 mortes pela doença. Voltamos a qualquer momento com mais informações. Gabriela Assis para o Horizonte Notícia Informa.